Na Cajima, Fabrício, Tabata, um trio de meio campo de qualidade, uma equipa em termos defensivos bem organizada, com jogadores a subir de rendimento, estão perfeitamente identificados, evidentemente que quer o Vítor em relação a nós, quer eu também em relação à equipa do Portimonense estão perfeitamente identificados, agora nós também temos a noção de que a equipa do Portimonense tem jogadores de valor e mesmo estes, já ano passado estavam na segunda liga, é para dizer que o nosso campeonato, quer na segunda liga também, existem valores que só precisam é de uma montra, muitas vezes só precisamos é da montra, mas nós temos encontrado em todas as equipas os jogadores da frente que são aqueles que podem fazer a diferença e que podem de facto nos criar problemas também, mas esta equipa do Portimonense vale na realidade pelo seu todo, vale pelo pragmatismo do seu jogo, quando eu digo pragmatismo não é, mas vale pela simplicidade com que emprega o seu jogo, um bocado na linha daquilo que é o seu treinador também e depois vale por aquilo que é a motivação dos seus jogadores que neste momento estão motivados, mas também vos dizer que nós, Benfica, é a continuidade daquilo que temos vindo a encontrar, as equipas motivadas a jogar connosco, naturalmente, as equipas com os jogadores da frente a terem qualidade, a quererem mostrar o seu valor, nada de diferente. Portanto, não vou ter nada de particular, mas tenho que reconhecer que temos que ter atenções a vários aspectos da equipa do Portimonense. Obrigado. 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 Obrigado.